Olha aqui na rádio, pela vez, a satisfação e o prazer de conversar com o amigo de Brantinho, aquele que representa literalmente a China Azul. Brantinho, primeiro, boa noite, muito obrigado por tais palavras e por dizer o que representa o Troféu Guará hoje no futebol do Rio. Boa noite, muito obrigado, é um prazer falar com vocês, um prazer revê-lo, né, depois de muito tempo. E o futebol representa a justiça, né, de premiar aqueles que realmente se destacaram no ano de 2018. A gente sabe que o futebol hoje é muito mais do que paixão, o futebol hoje é dinheiro, é um negócio, né, os clubes de futebol não podem agir mais só na emoção, porque agir muito na razão, tem muito dinheiro como mundo. Então aqueles que investem, sabem investir, sabem gerir futebol e consequentemente acertam nas suas contratações, a contratação é uma loteria, né, a gente sabe que pode dar certo ou pode mandar também. Então o futebol, o Troféu Guará, ele representa isso, a justiça em premiar aqueles que souberam, não somente administrar os recursos, né, o nome do futebol ali, o clube, mas principalmente aqueles dentro de campo, que fizeram valer, né, realmente uma combinação, um repreensivo. A gente não pode fugir do jogo, Cruzeiro e Atlético, Mineral, mas queremos uma opinião forte de quem sabe o que é o futebol. Como o Vibrantino viu Cruzeiro e Atlético, 11 horas da manhã, os dois clubes voltando de período de férias, qual foi o seu pensamento, como você foi fácil, como você foi atleta? Ó, é... Antes que essa turma se fez calendário, ter saído, houve uma reunião entre os clubes, né, então foi oferecido a data do dia, um sábado, às 16 horas, o Atlético não aceitou. Aí foi oferecida uma outra data, que seria no domingo, às 19 horas, o Cruzeiro não aceitou. Então sobrou somente essa data, né, que foi do domingo, às 11 horas da manhã. Domingo, para mim, particularmente, a gente futebol à tarde, né, futebol de manhã. É, não tem nada a ver. Qual a importância, respeitando todos os outros clubes, entre todos os clubes que jogaram à tarde, sobre a importância de um clássico atrético, inclusive, à tarde? Então a gente tem que saber a coisa que funciona. Eu, particularmente, eu acho 11 horas da manhã um absurdo, e eu espero que o ano que vem, esse calendário, até mude a fórmula, e essa fórmula aí, de colocar os clubes da Vitorior, junto com os clubes da capital, eu acho que não é certo. Eu acho que deve ser um mata-mata entre eles, pegar os quatro, ficasse, mas os quatro super, que ficaram colocados aí do ano passado, e aí, realmente, vai ser um mata-mata depois. Mas, na forma que é, é muito desgastante, esse olhar injusto, mas quem manda a televisão? Jantinho, eu quero aproveitar esse momento, aonde eu sou assíduo do programa, que me amo e adianto. Mas quero te deixar, e peço para que eu transmita ao seu pai, um abraço, apertado, feitoso, de quem tem um carinho e respeito, e já sei, está muito bem, o Papai do Céu, principalmente eu, sei que está muito bem, vai durar 300 anos, junto a todos nós. Transmita esse abraço, e muito obrigado por falar com você. Muito agradeço, um abraço a todos vocês, muito obrigado a ele, eu tenho o privilégio de falar com vocês, e como amigos também, tá? E é isso aí. Eu acho que a gente tem que aprender a respeitar as pessoas no contexto de uma história, né? Muita gente não sabe, mas meu pai tem 48 anos, de carteira assinada somente na Rádio Zé Chiara. Então, foi um dos primeiros narradores do Mineirão, transmitiu todas as cópias, né? Se você pegar os títulos do Cruzeiro, a Copa do Brasil, ele transmitiu todos os títulos da cópia do Cruzeiro, e os outros também. Então, não é porque é meu pai, mas a gente tem que aprender a respeitar. Hoje eu vejo meu pai, com aquela pessoa com muito amor, com um homem de quase 80 anos de idade, que está trabalhando aqui hoje, né? Gosta de trabalhar, gosta, tem amor. Então, já sacrificou muito a nossa família, nós, o cara já não tinha que ter dinheiro, dia dos pais com ele, dia das mães com ele, porque esse sentido está trabalhando. Cada um sustenta a família. A gente tem que ser levado a sério. Eu agradeço muito a Deus. Eu sempre falo com Deus, Senhor, eu não quero ver meu pai sofrer. Se for com meu pai sofrer, ficar numa cama, tocando fralda, só leva meu pai. E quem acredita em vida eterna, sabe que é só um até breve. Mas eu agradeço essas palavras, o carinho dele. Agradeço a vocês. Um abraço, todos bons e sucesso para vocês. Muito obrigado e boa festa. Obrigado.